Na apresentação do Fernando, na sala de frente, a sala número 213, tem um coffee break para nós ali. Muito bonito o negócio lá, feito pela padaria Itália. Quero conhecer aqui também, chegando o presidente da Fundação do Meio Ambiente de Tubarão, o Guilherme Dressan. Muito obrigado pela presença, Guilherme, a Fundação já foi citada aqui, né? Fabrício estava presente, saiu da equipe. E que esse seminário faz parte da Semana do Meio Ambiente também, que acontece nesse município. É uma parte integrante também, a gente faz uma parceria junto com a FUNAT, junto com a Prefeitura. E todas as instituições que queiram colaborar, participar com a gente, para o próximo ano nós estamos abertos. É um grande prazer. Bom, o Fernando, ele é bacharel em direito, vai apresentar a palestra para a gente. Ele é também formado em agronomia, então tem muita propriedade para falar sobre essa parte de direito ambiental, legislação ambiental. Eu já assisti palestra, leio e trabalho, tiro dúvidas com ele, né? Eu acho que é uma autoridade no assunto e vai falar hoje para a gente sobre o tema de legislação ambiental. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Realmente eu fico lisonjeado quando eu escuto o professor Silvio dizer que tira dúvidas comigo. que ele é muito bom, né? E ao mesmo tempo, pessoal, eu seria negligente de começar essa palestra sem fazer uma visão abrangente de como é que nós chegamos nesse ponto final do Código Florestal em 2012. Essa visão conjuntural, eu pontuaria, por volta de 1700 a 1800, quando nós tivemos uma teoria implantada no mundo, logo após o iluminismo, que foi o liberalismo. Capitaneando essa teoria aí, estava Adam Smith, e oficializando através do livro Riqueza das Nações. Essa teoria do Adam Smith, ela preconizava que a riqueza de uma nação, ela viria na proporção de quanto essa nação pudesse extrair riquezas que ela tivesse em volta. E assim, a Europa, os Estados Unidos, foram se desenvolvendo. Cada vez mais procurando ser eficientes na extração do ambiente que tinha em volta. E nessa teoria também, se preconizava que os recursos seriam ilimitados. O nosso país foi colonizado por europeus, que vieram para cá por volta de 1800. A ideia que eles tinham era a ideia que foi implantada lá. E muito mais do que isso. Os colonizadores que vieram para cá, que tinham a vontade de crescer e se desenvolver nesse país, vieram também com uma perspectiva pequena, porque tiveram pouca terra para ser distribuída a eles, depois de um tempo de muitas dificuldades na Europa. Chegam num país continental, com grande possibilidade de desbravamento, o que aconteceu? Procuraram colocar adiante a mesma teoria que tinham tido lá na Europa. E assim, nós fomos tendo o desbravamento dos recursos do nosso país. Bom, e como é que estava o mundo? O mundo também passou por o mesmo processo de desbravamento. E, lamentavelmente, nós vamos despertando para o meio ambiente pelas tragédias. Despertando para a necessidade de preservação do meio ambiente pelas tragédias. Porque, nos últimos 50 anos, nós degradamos mais o meio ambiente do que todas as gerações que nos antecederam. Ou seja, esses 50 anos, eles passam a ser quase que um segundo em todo o tempo que a humanidade vive, que é mais de 13 mil anos. Nós temos que pensar em alguma coisa para tentar frear esse carro e não deixar a degradação continuar. Essa é a palavra de ordem, na minha opinião. E ela é inversamente proporcional pela quantidade de pessoas que eu estou vendo aqui hoje. Quanto mais o meio ambiente se degrada, mais as pessoas se preocupam com ele. Mais as pessoas veem que talvez não exista nada para as suas gerações. E essa preocupação é necessária. Bom, a nível de Brasil, eu pontuaria então, em 1934, foi a primeira regulação ambiental. que, na época, o Brasil ainda tinha alguma coisa de vegetação. Existia uma lei, eu vou colocar só um artigo dela, que dizia que uma pessoa não poderia desmatar mais do que três quartos da propriedade dela. Posteriormente, surgiram outras legislações e que culminaram, em 1965, com o Código Florestal, a Lei 4.771, barra 65. Essa lei, na minha modesta opinião, é uma lei muito boa, que não precisaria ser mudada. Mas por que? Por que então que houve tanta discussão? Justamente porque houve uma queda de braço, tendo o interesse da sociedade e o interesse do mercado. O colonialismo, por uma necessidade própria do desbravamento, da criação, do desenvolvimento, ele precisava desingessar a legislação ambiental, para que ele pudesse crescer. E, ao mesmo tempo, as entidades sociais não queriam que o ambiente fosse degradado. Essa queda de braço, ela ficou de 1965 até hoje, até o mês passado, 22 de maio de 2012. Foi quando foi promulgado, a lei, 12.651, barra 12. Primeira mudança radical no Código Florestal. Bom, aqui está o meu endereço eletrônico, depois se alguém quiser pegar alguma informação que for passada aqui hoje, eu costumo colocar uma linha, uma linha que referência nas coisas. Sempre que a gente vai fazer algum projeto, a gente tem que ter um sonho, a gente tem que ter uma imaginação do que a gente quer, para ter como consequência uma realização. A gente tem que saber o que vai fazer. Tem que ter uma direção. Será que nós queremos um mundo assim? Ou um mundo assim? Será que nós queremos um mundo conservado? Ou um mundo degradado? Aqui a linha do tempo, de como é que foi essa evolução ambiental. Trezentos anos depois de Cristo, um filósofo italiano chamado Sêneca, proferiu a seguinte frase. Quem não sabe para que portuir, não adianta de que lado o vento sofre. Então nós temos que optar, socialmente. Temos que optar na hora que nós vamos trabalhar. O meio ter não avança. O morno não avança. Nós temos que ter opinião. Bom, ali então, conforme eu tinha falado para vocês, em 1933, início da legislação, nasce o Código Florestal em 1965. Depois, algumas evidências que aconteceram a realização da ECO-92, relativa ao meio ambiente. Nós tivemos uma grande conferência internacional em 1972. foi a conferência de Estocolmo que traçou uma série de princípios também para a conservação do meio ambiente. Porque, por volta de 1960, os cientistas americanos estavam preocupados com a evolução do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a degradação do meio ambiente. E o presidente Richard Nixon disse, não. Então, nós fazemos o seguinte, se reúnam aí 10 a 20 cientistas e vocês vão estudar essa situação e vão ver se realmente é preocupante ou não. Depois, em um certo tempo, eles terminaram o relatório e o presidente, então, questionou. E daí? Qual foi o resultado? Presidente, nós não podemos mais desenvolver. O desenvolvimento tem que parar. O presidente Richard Nixon, claro que ficou perplexo com essa situação, entrou em contato com os colegas da Europa e eles chegaram a uma conclusão. Espera, mas, presidente, como é que um país, por exemplo, como a Bélgica, que depende exclusivamente da industrialização, ele vai parar com o processo desenvolvimentista dele? Não é possível. Chegaram a uma conclusão. Nós podemos ter desenvolvimento, mas tem que ser um desenvolvimento sustentável. Ou seja, aquilo que nós fazemos, nós temos que também dar condições para que as nossas gerações consigam fazer esse desenvolvimento também, porque eles também têm o direito. E aí, nessa conferência de Estocolmo, que foi na Suécia, se traçaram vários princípios no contrato com o meio ambiente, que nortearam as legislações pelo mundo afora. Princípio da precaução, princípio do coletor pagador, que são princípios que nortearam a necessidade de licenciamento. Todo mundo aqui já escutou licenciamento ambiental. Por quê? Porque veio lá, essa ideia veio da conferência de Estocolmo. Quer dizer, se eu for fazer um projeto, se eu for fazer qualquer investimento que vá utilizar o meio ambiente, eu tenho que provar que aquilo que eu vou fazer não vai prejudicar o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, o princípio da precaução, ele vai dizer que se eu estou fazendo alguma coisa no meio ambiente e estou prejudicando o meio ambiente, eu já tenho que ter a consciência prévia de que se esse prejuízo resultar no prejuízo de outras pessoas, essas pessoas têm todo o direito de reaver os danos delas em relação a mim. São princípios que saíram de lá, que foram aperfeiçoados na Rio 92. Depois, tivemos o presidente Fernando Henrique Cardoso aperfeiçoando a legislação do nosso país. Alguns acontecimentos no meio ambiente, como seca na Amazônia, o Conama sendo formatado, e também, a nível externo, nós tivemos vários acontecimentos de tragédias no meio ambiente. aqui, só para ter uma ideia da degradação, como é que era São Paulo, em 1952, aquele mapa, é aquele mapa que está no lado esquerdo, o terceiro mapa, em 1952. ele tinha apenas 18,2% da cobertura florestal. E agora, no ano de 2000, ele está só com 8,3%. Para vocês terem uma ideia da quantidade, da rapidez e da degradação. Aqui, um exemplo do Paraná, como é que era em 1930, a cobertura vegetal, e como é que está hoje? Hoje não, em 1990, ainda falha, aconteceram aí, muito mais degradações, praticamente está aqui. quase que o branco, não existe mais a cobertura natural. Pode ser que exista a cobertura de reflorestamento, mas não. Aqui, um outro exemplo, do Rio Sanfélix, que saiu uma usina de geração de energia elétrica. Eu peguei esse exemplo aí, só para o pessoal ter noção, de o que a erosão acaba causando. O nosso estado representa só 1% do território nacional, 1,1%. É praticamente nada, né? Então, a nossa realidade aqui, nós não conseguimos aumentar o espectro dessa realidade, não conseguimos tirar da nossa realidade, a mesma realidade que acontece no Brasil, porque é diferente. O estado de Minas Gerais dá 5 estados de Santa Catarina. A nossa distância maior é daqui a São Miguel do Oeste, 700 quilômetros. Para eles, lá não é nada, porque tem 5 Santa Catarina lá dentro. Então, a realidade é completamente diferente. aqui no Mato Grosso, e aí está o local mostrando que onde estão aquelas crianças brincando, a profundidade era de 10 metros. Hoje, o assolhamento estragou o local. E é rio que é 3, 4 vezes maior que o tubarão. Aqui um outro dado, relativo às inundações, das maiores inundações que aconteceram no Brasil. Por que que eu coloquei inundações? Porque as inundações representam 60% dos maiores desastres. Das maiores calamidades que acontecem no Brasil, são as inundações. E se nós formos ver o que ele tem em vermelho, para vocês verem como isso aí está se repetindo. Nós tivemos ali, Brumenau, 1911. Depois, Rio de Janeiro, 1966. Voltou Santa Catarina, 1964. Depois, Brumenau, 1883. Assim por diante. Rio de Janeiro, de novo. Depois, Santa Catarina. Depois, Rio de Janeiro. Depois, Rio de Janeiro. O que que acontece? Provavelmente, está havendo algum problema natural que não está propiciando segurança para essas pessoas ali. Que todo ano, quase todo ano, de tempo em tempo, estão acontecendo tragédias. Coincidentemente, essa região do Rio de Janeiro, houve uma devastação florestal muito grande, porque as propriedades forneciam lenho para as empresas de metalurgia, as empresas de carvão. E hoje, nós estamos tendo um problema grave. bom, então... bom, então... eu vou fazer uma analogia, não querendo me desculpar, mas é só para fazer uma analogia. imaginem uma carreta com toda a mudança do professor Silvio, que a mudança dele é grande, tem geladeira, tem sofá, tem bicano, tem que botar em uma carreta. E, de repente, a carreta pifa. E ele tem que ir para São Paulo, tem que levar alguma coisa. E ele está com o Fiat 147. Então, nós temos que botar toda a mudança dentro do Fiat 147. E é o que vai ser feito aqui. Nós vamos tentar botar tudo o que existe no Código Florestal em 40 minutos. Não sei se vamos conseguir, mas vamos tentar. Bom, o histórico, então, nós já fizemos, né? E vamos terminar esse histórico com a Constituição de 1988. Por que a Constituição de 1988? As leis, a estrutura legal no país, é quase como se fosse uma árvore. A árvore tem um tronco, depois tem o galho, depois tem um raminho, depois vai ter uma folhinha. Quer dizer, no tronco, está, no tronco da estrutura legal, está a Constituição. É a lei maior do país. Depois vêm as leis ordinárias, depois vêm as resoluções, depois vêm as portarias. Ou seja, o meio ambiente, até então, ele não tinha o status constitucional, até 1988. Ele só tinha o espectro de lei ordinária, que eram fracas. Porque a lei ordinária, ela não conseguiria ser maior que os preceitos constitucionais da época. com a Constituição de 1988, nós tivemos ali, de maneira inédita, inédita na história do Brasil, a elevação ao status constitucional da questão ambiental, que é no artigo 225, da Constituição brasileira de 1988. todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo, cabendo a ele e as gerações futuras, o dever de preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então, foi uma coisa inédita, porque demonstrou que o meio ambiente não é só meu. Eu posso comprar um terreno, paguei a dinheiro, esse terreno, tinha quatro pediás que eu não gostava, cortei tudo. É meu? Posso fazer o que eu quero? Não. A coisa mudou. Depois da Constituição, eu tenho que saber se aquilo que eu vou fazer não vai prejudicar outras pessoas depois. Então, as coisas, as propriedades, começam a ter uma nova sistemática, uma nova ideia. Nós não podemos fazer aquilo que queremos com o meio ambiente. Nós temos que fazer de maneira estudada e de maneira a não prejudicar a geração futuras. Bom, depois vem a ideia da sustentabilidade. Nós já conversamos desenvolvimento sustentável. Não posso fazer alguma coisa, algum projeto, algum investimento no meio ambiente que vá prejudicar, que vá deixar esse ambiente insustentável para ser usado por outras gerações. O desenvolvimento acabou levando a uma queda de braço entre os ruralistas coloquei o ruralista, mas entendam aí as pessoas que o utilizam de maneira econômica o ambiente. E os ambientalistas, as pessoas que são socialmente preocupadas com esse ambiente, para que ele não estraga. depois, depois, houve, então, o código culminou essa queda de braço e perdurou de 1965, que era o primeiro código, o código florestal mais forte que existia até então, 4771, barra 65, até hoje. Isso aí dá em torno de 30, 40 anos. essa queda de braço foi um dizendo que queria que tirasse um artigo do código florestal, a outra, o outro grupo dizendo que não, vai prejudicar se tirar, enfim, vamos ver como é que ficou o boneco agora. E eu não trouxe, porque são 84 artigos, se eu fosse falar cada artigo eu teria que falar em 30 segundos, porque eu tenho 40 minutos, não dá? Eu trouxe, trouxe, aquilo que é mais premente, que está causando mais polêmica, tá? Que são as questões, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, que vão culminar então, com a adoção agora, uma coisa nova, que vai envolver, até vai ser importante para as pessoas que estão entrando no ramo da engenharia, porque vai demandar necessidade de profissionais, para que esses planos, o cadastro ambiental rural e o programa de recuperação ambiental sejam implementados. Aí, é o artigo 225, que nós já conversamos, e o parágrafo primeiro, que fala da competência do poder público, que ele pode, então, definir em todas as unidades da federação os espaços que podem ser especialmente protegidos. Uma vez que, sendo as alterações e a supressão permitidas somente através de lei, isso está na Constituição. Aqui, só peguei um exemplo rapidinho, para a gente ter uma noção rápida, é da utilização das terras nos países. O nosso país utiliza, veja o leu, em torno de 50 milhões de hectares com agricultura e quase 200 milhões com criação de gado. Ao contrário de outros países, por exemplo, ainda não tem quase nem nada para pastar. A Rússia tem uma sistemática quase que igual a nossa também. E por que eu demonstro isso aí? Porque a pastagem é muito prejudicial às nascentes, ao meio ambiente. Principais impactos do novo quadro florestal são as áreas de preservação permanente e a reserva legal. Reserva legal não existe no meio urbano. É só no meio urbano. rural. O que são áreas de preservação permanente, então? Os cursos da água, reservatório de água artificial, as nascentes, topos de morro, monte, montanha, serra. Aí vai aparecer também no código florestal a figura das áreas rurais consolidadas, das áreas urbanas e áreas urbanas consolidadas. Aqui, rapidamente, só para ter uma ideia como é que ficou o novo código. Ali é uma nascente e ele está estipulando 50 metros de área de preservação permanente em volta da nascente, de raio. Nos rios, com menos de 30 metros, com menos de 10 metros, são 30 metros de preservação permanente. De 10 a 50, 50 metros. De 50 a 200, 100 metros. De 200 a 600, 200. Superior a 600, 400, 500. Isso é o que está determinando a lei de 12.651, esse novo código florestal, que ficou praticamente igual ao anterior. Aí nós vamos ver a sutileza hoje, do porquê. Porquê da sutileza. O código florestal de 65, proteção da vegetação nas margens de rios, lago, lago, anacentes, como nós conversamos, matas, encostas, troca de morro. E o novo, proteção da vegetação nativa, imagens, mesma coisa, tal. A diferença aqui vai estar vou demonstrar no desenho. na questão da reserva legal, aquela parte que tem que se deixar na propriedade, que obrigatoriamente tem que ficar na propriedade, não pode ser desmatada. A reserva legal, ah, eu vendi a propriedade, você vende, a pessoa que comprar vai ter que ter a reserva legal, não pode desmatar. então, na Amazonas, na Amazonas legal, ela é de 80%. Ah, comprei um terreno de mil hectares na Amazon, estou rico. Tem que saber que você só vai poder usar 20% do terreno. no Brasil, as áreas, 77% delas estão na mão de 10% de propriedades. E a grande quantidade de propriedades está só em 23% da área. como é que vão se acabar com o passivo ambiental que existia na época, até agora, e obter lucro? Isso aí, como é que o Congresso conseguiu fazer? Ele determinou, no código anterior, ele determinava que a área de preservação permanente era até a área de cheia do rio. Do meio até a área que ele enchia mais. Ah, chegava no mês de junho mesmo. Ele enchia até 20 metros longe do meio do rio. Então, se determinava que a preservação permanente começava de 20 metros para frente. Só que, no novo Código Florestal, ele reduziu a orgulha da APP colocando a casa normal do rio. então, a APP daqui para trás, não mais dessa parte aqui lá de fora para trás. E ficou uma faixa aqui que vai ser agora transformada na pasta. Porque não vai mais ser preciso como reserva legal. Código de 65 era assim, a APP aqui, o rio está lá, ele enchia, essa área de vagem era considerada como preservação permanente e a APP então começava também da margem maior do rio.